Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0 junto com a galera aqui, Cauê e o Windows Play, que é o King, 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 King! Fala aí, amor! Esses caras são tão viados! Foi o Cauê que fez eu perder o bagulho lá. Quem tá em primeiro lugar? Ah, sai daí, caralho! O primeiro lugar é meu, viado! Ele tá pegando, ele tá catando a ovelha rosa. Pô, porque eu não consigo catar mais ovelha, que porra é essa? Vamos os caras aqui, mano, vamos bater nesses caras aqui, mano. Os caras já tá tudo viciado nesse modo aqui, mano. Capeta, morreu. Nossa, o outro aqui. Sai, viado, sai, sai daqui, sai. Eita, porra, mano, tem um cara de par aqui. Sai daqui, mano. Sai daqui, mano, essa par aqui. Nossa, que mentira, mano. Atravessei dois, atravessei três. Nossa, para, que mentira. Você spawnou ali e me matou, nada a ver. Vai tomar no cu, que isso, mano. Ô, 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 cada um por si zoado, mano. Eu odeio cada um por si por causa disso, mano. Já começa por aí. O viado spawnou ali e me matou. Né, tipo, ele spawnou e falou assim, vou te matar. Ó um cara, ó um cara subindo aqui. Ó um cara subindo aqui. Nem me viu, nem me viu. Red, ó! Ó ovelha rosa, mano, ovelha rosa. Eu peguei o resto do negoço, mano. Eu sou muito rico. Toma! Toma! Não, calma aí. Vai ficar em cima não, viado. Sai daí. Eu vou sim, sai fora. Sai, maroto. Não, os caras vão me matar pelas costas aqui. Sai fora. Ah não, eu vou subir aí e te catar, viado. Você vai ver. Nossa, errei feio, mano. Calma, mané, que eu vou te catar. Calma aí. Ah, mano. Eu ia catar o Cauê lá em cima e o cara foi lá e me matou, velho. O Cauê vai ficar lá em cima pegando ponto, no subiado. Que zica, mano. Ah, o PH só tá bem. Ah, caralho, eu botei um maluco atrás de mim, mano. Corre, Berg. Corre, Berg. O Berg tá jogando. Tá fora, nego. Não, mano. Tem que catar o Cauê ali, velho. Na moral, o Cauê tá zoando. Eita, porra, você caiu uma lagada ali. Ah, mano. Para, Cauê. Sai daí, velho. Não vou. Não vou. Ah, tem que catar o Cauê, mano. Na moral, o Cauê tá de sacanejo. Vai procurar. Valeu, Cauê. Quem catou, mano? Quem catou essa porra? Ah, mano. Tô levando paulada aqui, mano. Sai daqui, caralho. Ah, para. Eu me transformei, mano. Eu tava levando paulada de alguém, velho. Ah, já pegaram, já? É bicha. É o SR. Quem cata ovelha gold, o que acontece? Mata o SR. Vem aqui, SR. Correu. Eita. Ah, mano. Ah, catei o vilho. Eu cortei. Ah, não. E aí, mano? Por que não consigo catar o meu velho ali? Tô cercado, fodeu. Ui, tem um cara invisível aqui, rapaz. Que porra é essa? Nossa, quanto negócio de alinhar. Ai, morri, mano. Ai, vai foder. Nossa, acertei um cara invisível aqui no meio, mano. Aqui, nele. Mano, eu tô acertando um cara invisível aqui, mano. Que merda. Morri, nele. Eu tirei 51 do cara invisível, rapaz. Que isso. Nossa, tem um moleque... Nesse modo você fica invisível, é? Que isso? Aí não vale. Eita, porra. Os caras lagando tudo aqui. Ih, travou, mano. Ih, travou. Ah... Teve de cair. Ah... Ah... De brincadeira, mano. Tava da hora. Caiu a porra da internet. Ah... 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 Ah, vou chorar, mano. Não, mas tá da hora. Ficou da hora, ficou da hora. Gostei muito. Deu muito brisa. Deu 3 de novo. Eu não vou fazer de novo, não, mano. Eu não vou fazer de novo, não. Porque o Crossfire também tá lagado. Ah, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu faço um vídeo completo disso aqui. 12 minutos com a galera toda do clã. Porque não tá dando pra jogar esse modo... É... Qualquer outro modo. Porque tá cheio de hack e Crossfire. Então, quando eu pegar... Achar mais gente no clã ali. E eu vou tá procurando mais gente pra fazer... Um negócio no Super Soldado. Aí eu já faço certinho com bastante gente o negócio aqui. A gente coloca 12 minutos. Pode ser uma zoeira bem da hora. Porque tava da hora aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ai, caralho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo aí. Valeu, Cauê. Valeu, Kim. É nóis. É nóis. Valeu a todo mundo que tava na sala também. É nóis. Valeu. Falou.